Fala pessoal, tudo certo? O Mundial 2023 da Fórmula 1 terá entre seus 20 participantes 3 campeões mundiais O Max Verstappen da Red Bull, que é o atual bicampeão do mundo 2021-2022 O Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial 2008, 2014, 2015 e de 2017 a 2020 E o Fernando Alonso, que é bicampeão do mundo também em 2005 e 2006 Também terá 3 estreantes nesta temporada O Oscar Piastre na McLaren O Nick DeVries na Alfa Tauri E o Logan Sargent na Williams Então essas são algumas novidades para essa temporada Novidades dos pilotos estreantes E também do Fernando Alonso, que saiu da Alpine para a Aston Martin O Max Verstappen continua na Red Bull E o Lewis Hamilton continua na Mercedes Um abraço a todos e até a próxima curva E aí